E os novos radares instalados em Natal registraram mais de 74 mil infrações de trânsito no último mês, apenas de excesso de velocidade. Da redação, Renata Bezerra traz mais informações. Bom dia, Renata. Olá, bom dia. Olha, é isso mesmo, viu? Trapassar a velocidade máxima permitida, hoje, é a infração de trânsito mais comum aqui em Natal. De 21 de outubro, data em que a Secretaria Municipal de Mobilidade Urbana implantou o limite de 50 km por hora em oito cruzamentos da cidade, até o dia 20 de novembro, foi registrada uma média de 2.467 infrações diárias de carros que transitavam com a velocidade superior à máxima permitida. O total é de 74.396 infrações deste tipo nos 31 dias monitorados. O número é bem maior que as 42 infrações por dia de parada sobre a faixa de pedestres na mudança do semáforo, ou de 173 para avanços de sinal vermelho ou de parada obrigatória. A boa notícia para o motorista é que, até agora, nenhuma das infrações foi convertida em multa. De acordo com a STTU, a fase atual é de adaptação, enquanto o órgão faz estudos. O limite de 50 km por hora só deve continuar em alguns corredores. Nos oito cruzamentos com maior fluxo de veículos e pessoas, o limite deve ser aumentado para 60 km por hora. As multas só serão processadas a partir da segunda quinzena de fevereiro. Renata Bezerra, da redação, para o Encontro com a Notícia. Obrigada, Renata. Jânio, 74 mil multas em apenas um mês. Como é que pode? É muita coisa, né? É muita coisa e muita contradição. Porque, de um modo geral, as ruas e avenidas de Natal, da Grande Natal, passam muito mais tempo congestionadas com trânsito lento do que com excesso de velocidade. São cada vez mais restritas essas ruas e avenidas com condições do motorista ultrapassar os 50, que é muito pouco os 50 km. Aí passou dos 50, vamos botar para 60 agora, o motorista é mutado. Mas, e os motoristas, dezenas, centenas, milhares de motoristas, que ficam parados, mais lentos do que quem caminha, durante todo o dia, na quase totalidade das avenidas e ruas de Natal? Então, quem é que é mutado? Quem é que é punido? Está precisando observar isso. Por exemplo, a gente vê aqui na ponte Natal-Ridinha, indo para a Ridinha no final do expediente, a gente vê congestionamento que já começa ali na descida da ladeira do sol. Vai lentamente. Trecho que seria percorrido em 3, 4 minutos, às vezes demora 20, 30 minutos. Por quê? Porque depois da ponte, na parte da Ridinha, onde deveria ter um viaduto, não tem. Aí o sinal fecha, aqueles carros ficam parados e abre. Para nenhum carro passar, um ou outro, fica aquele sinal aberto, sem ser utilizado, e o que está fechado, milhares de motoristas esperando, todos os dias. Talvez o problema seja hoje muito mais de lentidão, insisto nisso, em vários pontos, cada vez mais do que velocidade nessas ruas e avenidas, cada vez menos.